Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarili e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Rust galera Dessa vez eu vou dar continuidade a saga dos blueprints cara, mas antes deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Uma coisa nova na comunidade que alguém fez cara, parabéns pra quem fez isso Mas calma ai, tem um helicóptero vindo ou airdrop? Tem um airdrop que cai na direção Deixa eu ver se não é aquele helicóptero maldito que mata, eu to com roupa agora então Pode ser perigoso, mas tem um airdrop vindo aqui cara Será que vai cair na nossa direção? Será? Não sei, o helicóptero ta matando todo mundo no servidor Deixa eu dar uma olhada pra ver se vai cair airdrop aqui na nossa direção, tomara que caia aqui em cima cara Será? Vai ser muita cagada se cair aqui Vamos tentar, vamos esperar cair, vamos esperar cair, não, passou direto Passou direto Tudo bem, não importa Não, ta caindo ali na frente Ah não, vamo pro airdrop cara, eu to de arco e flecha mesmo, mas tudo bem Enquanto eu vou correndo direção ao airdrop cara, vamo tentar chegar lá, que nem desesperado Eu vou mostrar pra vocês uma coisa Olha o que que fizeram na comunidade Haha Arco, ou quer dizer, arco cacete Palco da comunidade galera Fizeram palco pra apresentação, procurado Monstro e lopão Sei lá quem são esses caras Mas fizeram palco cara Qualquer dia vêm fazer show aqui na comunidade Quem é artista, músico, compositor Ou malabarista Ou dançarina de... De poste né Como é que é o nome da porra? Esqueci, mas quem fizer qualquer coisa assim cara Pode participar aqui Seja bem vindo Ó o helicóptero vindo, meu deus Deixa eu tirar a roupa pra ele não me pegar Pronto, agora tá melhor né E vamo pro airdrop galera Olha isso, olha isso Nunca peguei uma airdrop nesse servidor Aliás, a primeira vez que eu comecei a jogar Rust Nas primeiras gravações eu participei de uma tentativa de airdrop E me ferrei cara Me ferrei porque chegou muito player Muito player, vamo tentar pegar rapidamente aqui Vamo ver se funciona Bom Vou peladinho, chega na hora bota a roupa cara Vamo ver se dá certo, tomara que dê Quem tá gostando do vídeo galera, deixa o teu like Vamo tentar chegar a meta de 400 likes meus irmãos E se inscreva no canal quem não for inscrito Pra assistir sempre os vídeos, as lives Chegamos, chegamos, chegamos Cadê o airdrop? Cadê você airdrop? Aqui Vamo, 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 vamo Tem uma base ali atrás Calma Delícia, delícia Arma, metal, fragmento Puta que pariu Muita coisa boa Pistola Isso aqui também Beleza, vamo bora daqui cara Ah garoto Conseguimos uma arma Ah delícia Peraí, esse helicóptero não tá atrás da gente não né Sai 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 Move Move Caralho Sai daqui porra Deixa o cara Vai deixar o cara em paz Fica aí Calma aí Tá com arma? Tá só com pedra né Sai daqui porra Tadinho do peladinho cara Mas a galera fala que o peladinho é a pior raça que tem né Quer dizer, eu acho que quem tá armado é a pior raça Porque quem tá armado é o que mata porra Mas se bem que o peladinho pode tirar uma cara bonita do cu né Ó o cara tá vindo atrás de mim Não, ele foi pra outra direção Ele desistiu Tudo bem, beleza cara A boca é nossa porra Pegamos airdrop Com sucesso cara Beleza, conseguimos um revolver também O que mais que a gente tem aqui? Lampião, uma refinaria de petróleo Hummm, que delícia Delícia cara Vamo voltar pra nossa base pra guardar isso aqui Pra continuar a saga dos blueprints Beleza, meu irmão Mais uma arma pra gente Show de bola O cara tá vindo atrás de mim, é isso mesmo? Hey! Vem aqui Vem aqui porra Vem aqui caralho Vai embora peladinho Tá achando que é o que porra? Isso aqui não é festa não, cacete Cara, se ele continuar aqui vou ter que matar ele Mas deixa eu guardar o material Safado Deixa eu guardar o meu material, cara Antes que ele... Antes que eu morra por aqui o ataque Pode ser uma emboscada Sei lá, vou guardar o material na casa e vou... Voltar pra pegar ele Ele tá aqui ó Ah, achei a casa dele Morre filha da mãe Tá querendo vender minha casa porra Adolf Hitler Olha o nome do cara Vou levantar O que você tá fazendo aqui porra? Ah, um tarilho velho Caralho velho Cara, era você que tava me seguindo esse tempo todo? Mano Era você? Eu tava querendo saber quem era daqui da vila Sim, sim, era eu Ah porra, então beleza cara GG velho GG Onde você mora? Você tá gravando velho? Tá gravando? Tô, tô sim, tô sim E se a galera tá te vendo aí? Eu gravava ali naquela casinha ali ó Vocês explodiram ela já velho Peraí Puta Que merda cara E achando que você queria me matar Toma aqui ó Pano pra você Que tu... Que você não... Não, não, relaxa Eu tava só... Eu tenho uma cama aqui Eu tô moro em nenhum outro lugar agora Ah, tá Ah, beleza cara Tá ok então Eu tenho uma cama aqui Dessa casa aqui Eu fui lá ver se eu pegava as drogas Ah, de boa então Pô, as drogas caiu na cagada Eu vou buscar blueprints lá no aeroporto cara Se tu quiser ir comigo Eu tô indo pra lá Então deixa eu guardar Beleza então Beleza então Nos vemos no aeroporto Galera, vocês viram que na comunidade Tem um palco da comunidade Pra apresentação de show Entretenimento da galera E também tem um lado mal né galera Tem um lado que precisa se chegar algum bandido Tem uma prisão Fizeram uma prisão cara Uma jaula Humana Que foda Eu não sei de quem que é essa base Mas parabéns também Pela criatividade galera Cada um Mais criativo que o outro Palco da comunidade E jaula pra presider Gringuei Ou prender Quem roubar a comunidade Justiceiros Mas vamos seguindo em frente pro aeroporto Em busca de mais blueprints Porque agora a gente tem arma Mas não tem Conhecimento pra fazer munição Então a gente precisa pegar Blueprints pra fazer munição Pra fazer caixa grande Pra fazer uma porrada de coisa cara E também Pesquisar as armas Vamos em frente Bom galera Tamo chegando aqui no aeroporto E tem dois caras ali em cima velho Eu não sei se um deles é o Adolf O cara que tava lá com a gente na base Que a gente matou e reviveu viu O cara da comunidade Mas eu não sei agora se são outras pessoas ou se é trap Pode ser tudo cara Vamos ver o que vai dar Vamos ver no que vai dar Tô pulando Tô pulando São os caras ali? São eles ali? Boa tarde! Boa tarde! Quem que tá aí? Opa! Opa! E aí cara! Louco! Fala aí galera! Lopão! Lopão! Eu vi cara! Uma placa de procurado sua Lá na palca da comunidade Cara! Aonde tem? Aonde tem? Aonde? E é lá atrás pulando que nem um louco Será que é? Vamos ver se a flechada vai chegar nele Vamos ver! Meu Deus! Acho que não foi não cara Meu... Minha habilidade Legolas tá fraca Tô cara! Eu tô querendo blueprint Eu preciso de blueprint pra poder fazer Reconhecimento da AK Tentar buscar... Aquelas armaduras lá né? As armaduras e tal Do vídeo anterior Eu preciso pesquisar Um monte de blueprint Tem um cara falando aqui ó Walter White Ah o cara que tá atirando é o Walter White Quem são os verdes que tá atirando num pelado? Ah... Breaking Bad Heizenberg loucão aí Vocês já pesquisaram aqui já? Procuraram na região? Por acaso? Não, acho que não Beleza Dá uma olhada aqui então Ver se a gente encontra alguma coisa galera Oi Oi O que? O que que é isso? Oh beleza Aonde isso cara? Aonde? Quem é que é inimigo seu? Esse cara aí tava lá na frente dessa base lá Ah safada Ah é? Não, vamo pegar ele então Não, mas... Pera aí o cara... Eu fui raidado Eu fui raidado por esses cara aí Tava morando perto da sua casa Ah, puta que merda Ainda bem que... Fragmento, desenho técnico, tem até uma espada aí Vamo ficar ligado então, né? Vamo ficar ligado então, né? Ah... Porque tem uns nomads lá, tá ligado? Ah é? A gente foi dar tiro nele Daí... A gente matou eles Daí o Gadi apareceu lá A gente confundiu Daí o Gadi ficou puto E raidou nós Ah meu Deus Mal... Mal entendimento Caralho Não, depois a gente fala com os caras lá e explica Se vocês quiserem a gente conversa lá pros caras Pra poder fazer a... Ó, tem um ca... Tem um cara ali não, né? Pra fazer uma... Um acordo aí, se vocês quiserem, né? Vai depender de vocês também Aqui ó Agora já era, hein? Agora já era Os caras querem treta A treta rola solta, hein? Opa, uma besta Os caras tão vindo pra cá? Os caras tão vindo pra cá mesmo? Ihhh Fudeu, vai dar merda então É melhor voltar pra... É... Vamo... Vamo pra usina lá ó Os caras tão vindo do lado da sua casa lá ó Do lado da sua casa Bora na caixa da água ó Tem bastante BT também Vamo lá, vamo lá então Dois caras lá na... Lá na frente ali ó É o clã, é o clã É o clã tá chegando já? Ih rapaz Eita caralho É o clã lá Os caras tão chegando, os caras tão chegando Vem cá, segue aqui a andar dele Vem, 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 vem Cuidado pra morrer Vambora, vamo correr Meu Deus Eu me enfiei numa treta sem se... Ai meu Deus Eu me meti numa guerra Sem saber Caralho Ai meu Deus Puta que pariu Me diga com quem tu anda que direi quem és Calma aí, deixa eu só ver se tem um bridge aqui pra mim Vou lá na ganância Prateleira A prateleira, descobri Ai corre Ai tiro, tiro Cuidado Ai meu Deus Ai meu Deus Ai tomei, tomei Ai cacete Ai Caralho Tô correndo, tô correndo Puta que pariu Só corre véi, só corre Vem com a gente Cacete Vocês tem base aqui pra me esconder? Ah Sim Calma aí Tamo tomando, tamo tomando, tamo tomando Aqui ó, vem aqui, entra aqui, entra aqui Vem cá andar ali Vem, vem, vem Tô correndo, tô correndo Ai cacete Essa aqui, essa aqui é uma casinha nossa Vem cá Ah, beleza Um refúgio Vai entrando, vai entrando, vai entrando Tamo chegando Vem, 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 vem Tô chegando, tô chegando Caralho Vai, vai, vai Entra aí andar ali, entra aí Ai meu Deus Vem cara E ele O cara não consegue entrar Puta que Vai Ufa Puta que pariu, cara Que que vocês me fizeram? Vocês me enfiaram numa guerra, cara Eu não sei o que tá acontecendo Puta que pariu Ai meu Deus Que que isso aqui? Vamo lá, vamo lá em cima da torre lá, Anderli Chega mais, chega mais Tô chegando Cacete Eu só queria blueprint Eu só queria blueprint Cacete Ai caralho A base dos caras é enorme também Porra Oh, a base deles são gigantes aqui É a nossa antiga base Mas quem é o outro clã lá que tá lá? Quem é o outro clã que tá lá? Que eu não sei Ah, são eles Porra, eu conheço os caras, velho Quer que eu saio pra negociar com eles? Quer que eu saio pra negociar? É, mano, é bom É, mano, é bom Te dar a parte de fazer aí Pô, mas é que Mas é que o negócio é que les Os caras é boladato com nois, velho O problema também é o Anderli Que tá chegando pra negociar Eles quem é esse que é inimigo E dá um dinheiro Caraca, cê bita Oh, olha os caras, velho Os caras me querem O cara que é só o vídeo Porra, mano Eita, cuzão Eita caralho, eita caralho, eu tô tomando um tiro Puta que pariu, que porra é essa, cara? Eita caralho Calma aí, cara, eu tava conversando com um cara no chat Cadê o Yang? Yang Onde que é? Aonde, aonde, aonde Quem é que tá falando? De frente aqui, ó Beleza, tô saindo Ah, beleza, vou sair Tô saindo, hein, não atira Não atira, tô saindo, tô saindo Tô saindo, cara Calma aí, como é que sai nessa porra? Pulando contra, pulando contra Pulando contra Segura contra e pula Segura contra e pula Eita porra Calma aí É melhor sair pela porta, né? Caralho, não dá pra sair nessa porra? Que porra é? Calma aí, tô tentando sair, calma aí, vou sair Só eu vou sair, só eu vou sair Só eu vou sair Tô saindo, tô saindo, tô saindo Não invade não, não invade não Não, fecha a porta aqui pra eu sair Fecha uma porta aqui e abre a outra Vai lá, cara, vai lá Calma aí, abre a... Fecha uma e abre a outra Pra eu falar com os caras lá Eu vou encontrar com o Yang, porra Já ia encontrar com o Yang Puta que pariu Meteram numa guerra Sem... Rápido Rápido, rápido, louco Rápido, louco Calma aí, o cara tava ali, cara O cara tava ali, me deu o que ir Fala, Yang Oh Sai, sai só você, mano Sai dele, sai dele Tá, vou sair, tô saindo, tô saindo Eu tô saindo, tô saindo Saí Porra Aqui não tem saída, caralho Aqui não tem saída, porra O cara não conhece a casa dele Calma aí Vai Essa porta aqui? Qual que é a porta? Não mata, não mata, não mata Calma aí Calma aí, quem que tá aqui? Calma aí Calma aí, cara Calma aí Os caras invadiram a base Os petnas Os caras invadiram a base do outro Melico Meu Deus, calma aí, cara Ah, meu Deus Deixa eu conversar com o Yang Cadê o Yang? Cadê o Yang? Caralho Fala, Yang Beleza, meu irmão? Porra Caralho Que treta vocês estão fazendo, cara Meu Deus do céu Ai, caralho Eu só vim buscar blueprint Encontrei a galera Opa, deu um lag aqui, bonito Os caras me encontraram Falaram que vocês estão em guerra É isso mesmo? Vocês estão em guerra? É guerra, é guerra Caramba, cara Vocês estão dominando a boca aí agora A boca de vocês Que porra louca, cara Vocês estão fazendo base na comunidade também Ou tem outro lugar? Os petnas O clã Não, a gente tem outro lugar Ah, tem outro lugar Mas você... A gente quer o Hitler Vocês querem o Hitler? Só o Hitler? Calma aí Deixa eu ver Deixa eu falar com ele lá Mas vem cá Vocês querem o quê? Oh, teu cara ali atrás tirando Jack e flecha Meu Deus Quem é esse índio? Quem é esse índio tirando? Vamos pegar ele Quem é esse índio? Monstro Morreu o monstro Meu Deus, cara Que treta enorme Eu falo com o Yang Do time e o Hitler do outro É isso? Então peraí Deixa eu tentar negociar, galera Vem cá Vem aqui pra frente Vamos não Se esconde aí Pra não tomar tiro Fala, cara O Hitler tá aí dentro A gente quer ele Vocês querem ele E o Yang Tá, então tá Fala contigo então Charada Fala com o Charada então Charada O Hitler Os caras tão querendo Tua cabeça, cara Mas peraí Vamos fazer uma Vamos fazer um acordo Vamos assim O cara É status Então o cara Não quer entregar a cabeça dele Pra vocês A galera dos pet Ó, o cara quer Vocês querem negociar a casa Pelo menos Querem negociar a casa Então casa eles têm Eles não querem casa Eles querem a cabeça Eles querem sangue Eles só querem sangue Porra Tô tentando negociar Aplode vocês aí, cara Pra acabar com essa guerra aí Então vocês matam o Hitler Acabou a guerra, é isso? Então é isso, meus amigos Espero ter gostado do vídeo De hoje, galera A aventura vai continuar No próximo vídeo Se você tá ansioso Pra saber o que vai acontecer Disso tudo, cara Só digo uma coisa Calma Que vem muita treta por aí, galera Se você tá gostando Da série do Rush Se você tá gostando Do vídeo Deixa aquele like Se não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra estar sempre acompanhando Os vídeos e as lives diárias Muito obrigado E um forte abraço